Hum, aí o Castro pegou pesado, velho. Olha o que ele manda pra nós. Final da GPL destruindo de Sniper em Miramar, Beckerzinho. Isso foi quando, pelo amor de Deus, cara? A data tem aqui embaixo? Não, né? Olha aquilo ali, a data. Não, não é a data não. Bom, sabemos que é mais de dois anos, né? Vixi, aí pega pesado, hein? Ó, chega a treme. Vamos ver? Isso aqui é da série Plays Antigas, tá? Dadinho, Becker, Carril e Lau. Lau? Oxi! Isso é muito mais antigo que a gente sabe. Caralho, isso é mais antigo ainda, velho. Ah, porra. Isso aqui não é nem a Loops que a gente viu, né? Nem o Federal tava aqui ainda. E essa música? Pra me dar copyright. Aqui não é aberto aqui, vem pra nós, guys. Tudo de a pé. Toma. KBR. Ruxa, ruxa, só tem mais um. Opa. Pera aí. KBR o quê? Caralho. Esse moleque aqui, não é aquele moleque que ficava no chat no chat do Baraka? Que jogava no Baraka? Esse time KRB é o time do 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 Drout, não é? Caralho. Ruxa, ruxa, só tem mais um. Caralho. Castro, o que foi lá no... KBR. O que foi lá correndo lá? A mira que vai o Becker usava? Quebrou ele, Becker. Só um. Carval. Caminhão, caminho lá direito. cara olha a voz do lau mano a voz da monecada a voz da carrilha é diferente faz isso de novo ah tá brincando com você becker ele tá brincando com você becker dá uma nele ele vai subir de novo ele é curioso cara que voz estranha dos moleque mano não que seja estranha de ruim mas diferente né a voz do lau tá muito diferente velho o o o o o o o o o expulso o o Mufasa Swag, era a Tren. É, o Mufasa tava bem longe do tiro do Mufasa, e não foi finalizou a One. Eu tô falando, lá na Wzinha lá, que a gente matou o Berkka uma vez. Tá, tá. Vai vir uma Wzinha pra nós? Pegou a moto aqui. Vai vir uma Wzinha pra nós, Spy, hein? Vai ir lá, confiante. A Wzinha. Hummm... Aí acabou o jogo, hein, Becker. Pode ser bem isso daqui também, o que ele tá fazendo. Lala Alves... Tá em cima da moto, só. Era ZM, Lala Alves? ZM, Lala Alves? Pode ser bem isso daqui também, o que ele tá fazendo. Tá em cima da moto, só. Não, saiu. Saiu fora. É a voz antes da puberdade, né. A voz querendo dar aquela engrossada. G4. Enemies ahead! Enemies ahead! Vamos ver onde vai fechar. Enemies ahead! A HUD do Becker, ele entortava lá na esquerda, lá em cima. Toma! Mas ele já sentiu já, velho. Acho que ele não coloca a cara de novo não, hein. Né, louco? Essa BRK panelada, todo mundo queria saber o que era na época. O que é bom, né, ver umas paradas assim, velho. Tô com a minha cara de feliz. Ver as paradas antigas é muito bom, velho. Todos os vídeos antigos que a gente viu aqui, eu fiquei empolgado, não sei por quê. Sei lá, é porque eu fiz parte dessa época, né. Você fica lembrando, caralho. Olha como é que era o jogo, mano. Como é que na era feliz. Nessa época eu nem lembro que time que eu tava com. LPS, acho que eu tava naívo. A voz do Lau não é o Lau, esse cara não é o Lau, esse cara não é o Lau, esse cara não é o Lau, não. Pois é, ganha altura, é verdade. Enemies ahead. Uhum. O único fator negativo seria que eu tava com baixo, né, mas a gente tem visão e a gente tá vendo pra ter. Tipo, lembra um pouco, mas tá muito diferente. É, acho que as casas é melhor e tá fruto. Tô pra cima, hein, tem que ganhar a informação. A gente tá, a gente tá na calça. Tá dentro ou... Tá, tá, tá que lê? Bequinha, até agora você não desfruleu a cabeça não, esse título aí. Eu tô achando meio doidoso, hein. Toma. Bequinha, vamos. Bora, pô. Tô cravado neles. Esperando, até pro pé. A boca acertou, velho. Vai ser a primeira vítima, Becker. Vai ser a primeira vítima, Becker. Não, estão safe, não vai entender nada. Joguei na Team One, né? Essa peita aqui, inclusive, é da Team One, pô. Mas não é dessa época, não. Não, não dá pra play. Da Team One. Isso aí foi em 2020, essa play. Isso aí é a bola encaixar. Não, não gasta a bola com a pessoa, não. Não, acho que foi... Isso aí deve ser no final de 2019. Essa play. Na One, eu joguei no início de 2019. Toma. Aê, pô, vambora. Rão Alêzinho, velho. Será que o Federal tava aí ainda, na Rão? Meu Deus. Deve ser o Federal aí. Noca pra não ver quem é. Ai. Ah, não. Meu Deus, ele deixou o carro todo exposto. Olha o jeito que ele deixou o carro, velho. Será que não tem aquela malícia de furar o pneu, não? Não tem, não. Rondonomodis. Ó, o Becker não usava giro, não? Tá sem giro, velho. Nessa época, ninguém sabia que era giro. Capijão. Noco, zerou. Caralho, hein, de zerão. Zerão. Eita, porra. Ai, ó, não. Pera aí, esse vídeo aqui, a gente tem que ir devagar, pô. Pera, pera aí, pera aí, pera aí. Ó, vamos devagar. Evo mendigo. É, eu tava na Evo. Tava na Evo. Ou eu entrei depois, porque o mendigo entrou primeiro. End tá sim. Não tem jeito. Aí, aí. Eu tenho que ir no meio da VF10. Nova Nunes. Cara, essa época do Nunes na Nova... O que que eu lembro? Não tem que ir no Nunes na Nova. Essa One era time de Manitos. Essa One é antiga também. Ah, olha ele aqui, ó. Ó, olha como ele vai. Olha como ele vai. Ai, Sololó, que salta. Tão preso, né? One, Pouco, vai. Indica, Capijão. Arte Esparta. Caralho. Ram Talent. Pardal. Roba onde? Swag, é o Swaggin sempre com a maior bandeira, né? Enemies ahead. Coisa boa, coisa linda, né? Swaggin de SKS. Se referir de vocês, tá? Tá bom. Aí, foi. Vamos ver se acerta. Acertou. Enemies ahead. Tem, tem. Tem, tem. Tem que ser travado nele. Enemies ahead. Tem que ser travado. E aí, qual que é o outro? Nossa, este... Ah não, tá certo. O Ryzen tá certo. É, é antigo também. Gem Matheus. BRK e NTX Essa BRK Era a super BRK Que os caras iam montar na época, não é? Tinha Paralyze, MIT Como é que era o nome do outro menino lá? É o O Mickey Era o Mickey Zera, Paralyze NTX MIT E quem era o outro? Tinha mais um, né? E baraca BRK BRK Acertou, velho Acertou de novo Mãe porra Ah, se tu acerta isso aí vai com mim Ah, foca no, foca no, foca no, foca no Sandurso GG Sky banido Mod barca Skip, skip, skip Eu vi uma play do Senab antiga já Na época da YouTube Nossa, não tinha um olhinho, olha aqui Olha isso, velho Ninguém sabia usar o Quer dizer Quer dizer Não ia ter como usar também Meelo Meelo Eeeeee! Quem que tá narrando esse negócio aqui? É o pé de pano? Ou é o Tia Cega? A equipe inteira é na mesma biriba. É, eu peço o pano. Ó o Becker pra ver se tava gravando. Toma. Meu Deus do seu peito, Becker. Vem pra mim então, né? Aqui, ó. Toma. Meu Deus, Becker! Ai... Alpeiei muito ele, se não quiser. Fazer granada, fazer granada. Fazer granada, fazer granada. Só um 3, tá? Só um 3, tá? Caiu, 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 caiu. Ah, o olhinho... Não tinha como usar, né? Porque ninguém usava giro, velho. Tá, o outro é no carro. Caiu o carro. Não consigo pegar isso. Cara, e olhando essa vez, você pode falar... Pegou, pegou. Ele é lento, né? Se prender ele não é tão bom. A mira dele é lenta. Pra época, velho. Esse aqui era o alto. E essa gameplay aqui é... Lindo. Coisa linda. Vou correr lá. Vou ajudar o Becker aqui, hein, velho. Tá, dou com o Dadinho. Ah, é! Faltava o Pedro, pô! Nossa, olha onde ele explodiu. A moto tava dentro do bagulho, velho. Mentira. Tadio, não abre sozinho, viado. Uhum. Pega bala de 5, pega bala de 5. Pega bala de 5, pega bala de 5. 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 Pega bala, pega bala de 5. Pega bala de 5. Tira,us de sniper, pega sniper. Ah, acabou a bala de 5. Nem fudent. Eles estão aquiinolare, nessa época. Acho que mataram, mataram. Inimies ahead. É pior que nessa época aí, 2019, 2020, o giro já tinha uma galera que usava mesmo, verdade, velho, não era todo mundo e não era giro full, né? Cavalry Cavalry Dois no chão Enemies, Zé Meu Deus Tá bom Boa, caralho Boa Boa, Becker, boa Boa, boa 1.200 de dano Caralho Esse aqui é além do que eu imaginava, hein, velho Puta merda Boa Cara, essa line, ela não durou muito tempo, né? Não demorou muito O Lau, ele não durou muito Cara, ainda teve tempo de gravar um vídeo e postar no YouTube, velho Olha o nenê Caraca, velho É muito bom ver um vídeo desse, né? Pois é, tu nem sabia, cara Tem gente que nem sabe que ele foi Teve uma galera que já foi da Loops, mano O Lau, ele entrou bem no início Assim, não na primeira line que eles tiveram, mas eu lembro que Quando o Dadinho foi, foi o Dadinho Becker e Lau pra lá, eu acho Aí montou essa line Depois o Lau saiu Aí entrou o Federal e o Caio, né? Aí foi aquela line lá dentro da área